Estou-me a levantar. Também me vou levantar agora. 10 segundos para me levantar também. Ele ainda está no meu lock, deixa estar aí para andando... Não, que merda da bola! Ai, foi que morreu outra... Não, está a soro. Ele está com vida. Não... Não estava a passar. Estou a passar mais. Não estava a passar mais. Não estava a passar mais? Não está em uma borna? Não. Não, eu não vou para para a phrases. Não, eu acho que está em porto. E aí, eu vou para a gente. Não, não puxa! Estou a passar mais. Estou a passar mais?